Olá, viajante! No vídeo de hoje nós vamos aprender como funciona a certificação de vacinação para você viajar para fora do Brasil. Então, vem comigo, porque eu sou o Paulo e esse é o Tudo Que Há Pra Viver. Hoje, sem enrolação, vamos logo usar as regras para vacinação para você viajar para outros países. Cada país tem autonomia para determinar quais as vacinas são necessárias para ingressar no seu território, de acordo com as suas diretrizes de saúde pública. Então, como cada país faz uma coisa, não dá para dizer exatamente qual vacina, qual país vai exigir. Mas eu posso fazer melhor para vocês. Eu vou ensinar como olhar todos os países de uma só vez. E é facim, facim. O governo brasileiro tem o site do CIVNET, que é o Sistema de Emissão de Carteira Internacional de Vacinação. E eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, esse é o site. Você tem essa aba, Exigências de Viagem. Você clica nela e você escolhe qual país você vai viajar. Digamos que você vai para o Afeganistão. Você clica no nome do país. Ó, ele mostra que tem informações de saúde. E daí você clica em Detalhes. Ele abre uma tela informando qual a vacina obrigatória. Nesse caso, é obrigatória a vacina contra polio. E abaixo tem recomendações para algumas doenças que são recorrentes na região. Para você tomar os cuidados, observar os sintomas. Nesse caso, ele fala para tomar cuidado com a malária, por exemplo. Digamos agora que você vá ao Peru. Digitamos Peru e entramos em Detalhes. E lá diz que eles recomendam a vacina para a febre amarela. E há risco também de malária. Eu confesso para vocês que eu não olhei todos os países. Mas eu olhei muitos. E a maioria exige mesmo a vacina para a febre amarela. Alguns outros exigem algum outro tipo de vacina. Como vocês viram no caso do Afeganistão, que exige a vacina para polio. Vamos deixar aqui na descrição também a lista oficial dos países que exigem a vacinação contra a febre amarela. Aí basta você ir num posto de saúde ou numa clínica particular e tomar a sua vacina. Depois você entra no site do governo federal, que emite a certidão. Lá você carrega digitalmente o seu CPF e o comprovante de que você tomou a vacina. O seu certificado sai em 15 minutos. Lembrando que esse procedimento só é válido para a febre amarela. Caso você tenha tomado vacina para outra doença, como a meningite ou a polio. Aí o seu certificado só é emitido presencialmente. Você vai ter que comparecer numa sede da Anvisa. Na descrição a gente também deixou o site com os endereços das Anvisas em todo o Brasil. Viu como é fácil? Não é difícil. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Curte o nosso vídeo e ativa o sininho para as notificações.